Xiii, muita gente tá feliz por Regina Duarte ter aceitado o convite de Bolsonaro para a secretaria do governo Mas ela foi praticamente demitida da Globo ao vivo, se liga no vídeo Fala galera, você que gosta de política e gosta de treta, assiste esse vídeo até o final pra você entender toda essa história Bom, todo mundo já sabia que Regina Duarte foi convidada por Bolsonaro para dirigir a secretaria de cultura do governo federal Ela demorou, mas aceitou, ela demorou porque estava pensando como seria a história dela sem receber os 60 mil reais Que sempre recebeu da Globo, estando no ar ou não Quando estava no ar, ela recebia 120 mil reais por mês Há um bom tempo, Regina não recebia convites para novelas da Globo E sua treta com outros globais só aumentava já que ela sempre apoiou a direita brasileira E ultimamente o governo Bolsonaro Bom, isso talvez tenha pesado para que Regina tenha aceitado sim o convite de Jair Bolsonaro para a secretaria Ela aceitou e no Jornal Nacional, aliás e em todos os jornais da TV Globo William Bonner, Ana Paula Araújo, Maju Coutinho já avisaram A Globo espera Regina Duarte para acabar o contrato vigente Isso mesmo, a Globo não aceita que seus artistas, seus apresentadores É o caso do Luciano Huck que vai ter que deixar a Globo Não aceita que eles tenham algum tipo de parceria com políticos E assim Regina Duarte vai sim ser demitida O que chamou a atenção foi que ela foi demitida ao vivo Todo mundo já sabia que isso ia acontecer Mas aconteceu no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil Será que ela vai ser outro Mouro? Sim ou não? Curte, comenta, bloco social Tchau